Acabar com a saída da temporada nunca vai passar no plenário da Câmara dos Deputados, mas V. Exª fez isso se tornar possível. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuam cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra o deputado Nelcimar. Os presídios que V. Exª participou da CPI do Sistema Carcerário Brasileiro sabem muito bem que os presídios hoje são administrados pelo crime organizado e as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções fora dos presídios. Quero agradecer ao deputado Capitão De Ritchie pelo esforço, pelo relatório, brilhante relatório, muito melhor do que a soma de todos os projetos. V. Exª teve a capacidade de fazer um texto extremamente qualificado e que atende à necessidade da segurança pública brasileira. Agradeço também pela menção ao meu projeto, também, que visava restringir a saída temporária. Assim como o projeto do deputado Kim Kataguiri, entre outros que foram rejeitados por conta da técnica legislativa, mas na forma do substitutivo, estão sendo todos abarcados aí pelo substitutivo. A V. Exª foi além como eu gostaria. Quando eu apresentei o projeto, eu falei, não, acabar com a saída temporária nunca vai passar no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a V. Exª fez isso se tornar possível, né? E mais do que isso, a V. Exª também apresentou um estudo, e aqui é importante a gente trabalhar com números, com ciência, do Major Rodrigo Vilardi, que é mestre, que é doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, e que demonstrou o seguinte, em 2002, receberam o privilégio da saída temporária durante o período do Dia das Crianças, 5.500 presos, 405 nunca voltaram para o presídio. Para além disso, na semana anterior, a do Dia das Crianças, ocorreram em média, a liberação no Dia das Crianças, ocorreram em média 13,41% menos crimes. Antes da saída temporária, menos crimes aconteceram. Depois da saída temporária, quando os presos já tiram, a parte dos presos já tinham voltado para o presídio, a diminuição foi de 3,65%. Ou seja, durante a saída, teve um aumento de criminalidade. Mais do que isso, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, em 2003, durante o Dia das Mães, saíram 9.455 presos. Não voltaram para os presídios 643, e outros 218 voltaram para outros presídios, porque cometeram crimes durante a saída temporária. Ou seja, é basicamente o sistema de retroalimentação do crime organizado, da criminalidade, e tem gente que ainda acha que isso não é razoável. Ainda acha legal a Suzano e o Von Richthofen saírem no Dia dos Pais, o casal Nardone saírem no Dia das Crianças. Notícia que a gente vê todo ano que fica indignado. Então, para acabar com essa aberração, o meu posicionamento é absolutamente favorável ao relatório do deputado Capitão De Ritch. Para além disso, um grande avanço, que é o exame criminológico, a equipe multidisciplinar, para analisar a progressão de regime. Não basta mais só o sujeito ter bom comportamento. Porque bom comportamento, hoje, na prática, um líder de facção tem. O chefão do PCC não fica lá fazendo rebelião e tal, ele manda seus subordinados. Aí, na hora de progredir, ele progrede automaticamente. O que precisa ter equipe multidisciplinar, como o deputado De Ritch colocou no relatório, para a gente saber se aquele sujeito pode, de fato, ir para o semiaberto ou não. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.